Muito bem, dando continuidade à programação, passamos à apresentação do segundo módulo, que traz como tema Direito, Tributação e Desenvolvimento. Convidamos para compor a mesa, a qualidade de presidente da mesa, sua excelência, o doutor Arnaldo Sampaio de Moraes Godói, consultor-geral da União. E os expositores, o professor doutor Marcos Aurélio Pereira Valadão, mestre doutor em Direito pela Southern Methodist University dos Estados Unidos, mestre pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Administração Tributária Lato Senso, pela Universidade Católica de Goiás. Master Business Administration, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, professor da Universidade Católica de Brasília, instrutor da Escola de Administração Fazendária, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da RFB, coordenador-geral de Relações Internacionais da Subsecretaria de Aduanas e Relações Internacionais da RFB, membro do Comitê de Experts em Cooperação Internacional em Matéria Tributária da Organização das Nações Unidas. Convidamos também o professor doutor Cristiano Carvalho, mestre e doutor pela PUC São Paulo, pós-graduado pela University of California, Berkeley, livre docente pela Faculdade de Direito da USP, professor da pós-graduação Lato Senso da PUC São Paulo e da UFRGS, professor conferencista da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, EMAGIS, presidente da Academia Tributária das Américas, ATA, vice-chair do Comitê de Direito Tributário Internacional da American Bear Association, ABBA, advogado. Tem a palavra o senhor Arnaldo Sampaio de Moraes Godói, presidente da mesa. Bom dia a todos enquanto estamos aqui nessa manhã. Uma manhã para ser marcada com uma pedrinha branca, como se dizia em um tempo muito antigo, sobre modo porque se percebe um afastamento necessário da metafísica, da abstração conceitual, do jogo gongórico e barroco, de um direito que, de um pretérito muito próximo, estava preocupado tão somente em não sair de si mesmo. Essa aproximação do direito com a economia é uma aproximação que está, de uma certa maneira, na alma e na estrutura daquilo que é o pensar jurídico. O bom e velho Karl Marx já seccionava as percepções de infraestrutura e de superestrutura, especialmente no mundo americano, após o grande desabrochar do realismo jurídico na década de 1930, e aquilo que, na década de 1970, vamos chamar de a teoria da ferradura. De um lado, os meninos do Critical Legal Studies, entre eles o nosso querido Roberto Mangabeira Unger, e, de outro lado, a Escola de Chicago, no professor Richard Posner, citado pelo colega que, na brilhante e iluminada palestra, antecedeu a essa mesa. Entre nós, brasileiros, é oportuna e provocante a leitura de um homem que, em sua época, foi muito massacrado, criticado e vilipendiado, que foi Roberto Campos, que, em páginas memoráveis, desenhava aquilo que ele percebia em 1986 e 1987 e vacinava o problema todo que decorre dessa percepção tão pretérita de você tocar o mundo com o direito sem nenhuma relação, reflexão e aproximação com os demais campos epistêmicos, especialmente da economia. Nós vamos, então, agora dar início às falas dessa manhã, inicialmente com o meu colega, meu irmão, o doutor Marcos Aurélio Valadão, com quem fui professor no programa de mestrado em Direito na Universidade Católica de Brasília, ao lado do meu colega Ivo Gico, onde, aqui em Brasília, tentamos, há dois anos, avançar um pouquinho nesse campo tão criticado, tão pouco conhecido, e que, no entanto, representa uma alufada de algo que é novo, de algo que é altaneiro e que nos torna intelectualmente mais elevados. Sem mais delongas, então, a palavra com o professor doutor Marcos Valadão, que vai tratar da relação que há entre tributação e desenvolvimento. Já é tempo dos tributaristas pararem com esse mantra de falar o tempo inteiro em hipótese, matriz de incidência, falar o tempo inteiro em fato gerador, dado o fato de que o tributo e a vida real têm uma relação muito intensa e que transcende, de muito, um código dos meados da década de 60, pensado por um deputado da UDN da Bahia e de um não menos iluminado advogado de São Paulo, que nasceu na Bélgica, filho de médico. Eu falo de Rubens Gomes de Souza e falo de Aleomar Baleiro. Meu querido doutor Valadão, com o senhor agora a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Apesar dos senhores e senhoras, doutor Arnaldo Godói, presidente da mesa, eu sou o Cristiano Carvalho, colega desse debate, dessa sessão. Creio que esse é um dia histórico para o direito brasileiro, por dois motivos. Esse seminário trata de uma abordagem, uma forma de tratar o direito que não é, embora já tenha uma certa vida no Brasil, não é tão disseminado. E pela primeira vez que isso é trazido a um debate dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que esse seminário seja um marco. E aí eu elogio e parabenizo o ministro Lewandowski pela iniciativa e ao doutor Marcelo Guerra por conduzir esse processo. Bom, vamos falar de direito, tributação e desenvolvimento, mas eu gostaria de lembrar, antes de iniciar esses detalhes dessa exposição, que dentro da análise econômica, enquanto ferramental de análise do direito, é preciso ter em mente que ele tem dois aspectos, desculpa, o aspecto positivo da análise e o aspecto normativo. E o aspecto normativo, que vai, na verdade, ter consequências, o que deve ser, é que vai conduzir o que a gente chama de política tributária. Mas os dois aspectos, tanto a análise puramente positiva e a análise normativa, estão imbricados. É preciso a gente ter isso em mente, porque, às vezes, parece que a análise é conduzida sem nenhum critério valorativo. Mas estou imbricado. Eu creio que a palestra do Bruno, anteriormente, colocou bem essas questões. Sistema tributário e justiça fiscal. Questão da neutralidade do sistema, questão da eficiência do sistema, questão da justiça fiscal. E, quando a gente fala essas palavras, solta esses conceitos, a primeira coisa que vem à mente do cidadão, da sociedade, é o quanto se paga de atributos. É chamada carga tributária. Se ela é injusta, se ela é justa, se é eficiente ou se é ineficiente. Essas questões sempre andam juntas. E carga tributária tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento. Um nível excessivo de carga tributária impacta o desenvolvimento de maneira diferente do nível baixo de carga tributária. Mas a carga tributária não é um número em si. Ela tem razões de ser assim. Um aspecto que é sempre bom enfatizar é que a carga tributária não é uma função direta do sistema tributário. Dado no sistema tributário, a carga tributária pode ser uma questão de alíquotas, que são facilmente manobráveis dentro do sistema. A carga tributária é uma função da despesa do Estado. E aqui eu trago aos senhores um gráfico mostrando a evolução da carga tributária no Brasil. Em três fases. Uma que vai do pós-guerra até 1964, a outra que vai de 1965 a 1989 e a outra que vai de 1990 até os dias de hoje. No pós-guerra, passávamos até 1964 num Estado basicamente liberal, para um Estado pretensamente de bem-estar social, com despesas públicas crescentes, investimentos crescentes, necessitando de aumento de carga. Em 1964, 1965, nós temos uma reforma tributária, emenda 18, a Constituição de 1946, que impôs o sistema tributário novo, bem diferente do anterior, e que possibilitou, isso é uma análise econômica bem assentada, foi um dos fatores que possibilitou o chamado milagre brasileiro nesta década, ou nesse período do que vai aí de 1970 até 1978. E aí vieram as crises, petróleo, e depois uma série de crises, e que o Brasil, vocês podem perceber ao final da década, desse período, uma oscilação em função do ambiente econômico muito estável, o ambiente econômico estável faz variar a carga tributária, porque a arrecadação também se assenta em bases, e aí isso vai impactar necessariamente a arrecadação, essa relação carga-arrecadação-PIB. A partir de 88, essa parte final do gráfico, que é uma ascendência constante, tem uma variação no início da década por conta das crises também, depois da estabilização, há uma tendência constante de crescimento, por dois motivos básicos. A Constituição de 88 introduziu mudança no sistema tributário, mas, nesse caso, especialmente, para nossa análise, ela institucionalizou direitos sociais de maneira mais eficaz, criando vinculações de receita, despesas na área social. Isso impõe custos, direitos têm custos, esses custos são pagos, financiados por receita tributária. Não há como aumentar os direitos, aumentar os direitos sociais, aumentar o sistema de proteção social sem aumentar receita tributária. Coincidentemente, nesta época, nesse período também, especialmente na primeira parte e depois seguiu-se um pouco expansionista também, nessa década, a estabilização econômica do Brasil, que necessitou de forte intervenção através do mercado de títulos públicos de financiamento da dívida pública, que, portanto, necessitava também de mais recursos para pagar juros e a rolagem da dívida. Esses dois fatores impactaram o aumento da carga tributária nesse nível que estamos vendo aí, os próprios direitos e a política econômica de estabilização. Isso é um fato, não há como negar esses aspectos. Mas, a arrecadação tributária, a carga tributária chega num nível que começa a incomodar, a ter reações da sociedade e do mercado, até por provocar impactos na competitividade, a questão mesmo da sonegação, uma tributação muito alta, tem uma percepção da sociedade de que isso poderia impactar também no nível de sonegação, etc. Então, eu estou colocando esses aspectos para mostrar que discutir carga tributária em si, enquanto número, não faz muito sentido. Você tem que analisar a carga tributária em função de por que ela existe. E aqui eu passo para o outro slide. Por que ela é daquele tamanho? Por que o Estado precisa daquela receita? Essa parte é necessária para a gente perceber depois como isso vai impactar a própria estrutura dos sistemas tributários. Isso tem um efeito na questão da distribuição de renda, tem efeito no desenvolvimento econômico. Esse gráfico, embora seja de 2002, mostra uma distribuição da carga tributária em alguns países. Percebemos aí o Brasil com a carga tributária alta, mas o mesmo grupo do PIB per capita dos países mais pobres ou em desenvolvimento, Chile, México, Peru. E os países mais ricos têm a carga tributária mais alta, exceção dos Estados Unidos. Curiosamente, no atual momento, isso aí é 2002, mas não tem grandes mudanças em termos de padrão de lá para cá, o Brasil está tentando, pelo menos, se não diminuir, mas não aumentar a carga tributária, e os Estados Unidos estão tentando aumentar sua carga tributária, no atual momento, cada um por suas razões. Na verdade, a carga tributária tem a ver com o estágio de desenvolvimento e a estrutura do cada Estado. Também, carga tributária muito baixa impede que os países façam investimentos de estrutura logística e outras atividades estruturantes, decorrendo fraco crescimento e desenvolvimento econômico. países da América Latina, especialmente, têm a carga tributária, alguns deles, 16%, 15%, não tem recurso para o Estado interferir e alavancar a economia. Qual a carga tributária ideal? Não existe um número mágico. Como disse, depende da estrutura do país e do nível de desenvolvimento, dos fatores culturais e ideológicos também, no sentido de qual o tamanho que aquela sociedade quer para o Estado, o que a sociedade quer de resposta para o Estado. outro aspecto é a distribuição da carga tributária em si. E aqui, remeto à questão das bases tributárias ou tributáveis. Renda, patrimônio e circulação ou consumo, circulação de bens e serviços. Renda e patrimônio são os chamados de tributos diretos, consumo e circulação são os chamados de tributação indireta que abarca também o comércio exterior, mas que pode ser o comércio exterior ou a rigor, renda ou consumo. Mas, basicamente, renda, patrimônio e consumo. Essas três bases tributárias que o sistema tributário vai atuar. A distribuição dessas bases é um problema interessante. No Brasil, a tributação é basicamente consumo e renda, uma parte, com baixa tributação no patrimônio. Consumo e renda é 95%. O patrimônio é muito baixo. Os países mais ricos pertencentes à OCDE em geral tributam mais a renda. Há estudos que mostram que, em virtude da tributação mais pesada na renda e políticas de transferência, esses países, os ricos da OCDE, têm uma melhor distribuição de renda, um melhor índice de gine, então, essa política de transferência aí tributa mais a renda. Por outro lado, se tributa muito a base de consumo, o sistema se torna regressivo, ou seja, onera proporcionalmente o mais pobre e menos os mais ricos. O que acontece, então, no Brasil? Esta é a distribuição da carga tributária efetiva no Brasil. é que temos que, até dois salários mínimos, isso é tarde de 2008, a alíquota efetiva sobre a renda seria 53,9, aí somando toda a carga tributária, consumo e renda e patrimônio. E quem ganha acima de 30 salários mínimos tem uma carga efetiva de 29. Isso é justo ou injusto? É eficiente ou ineficiente? Essa é uma questão que permeia todo formulador de política tributária. isso em termos de princípios, e aí retomando um pouco antes o que antecede as consequências, em termos de princípio, iria de encontro ao parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que trata da ordem tributária, o parágrafo 1º diz que sempre que é possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. ocorre que o nosso sistema é baseado fortemente em impostos indiretos e esses impostos indiretos não são passíveis de aferição da pessoalidade que se dá com os tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. obedecer a esse princípio ele leva à diminuição da regressividade. Esse dispositivo é interessante até porque ele diz que sempre que possível, não é com todos os tributos que é possível fazer isso. O que resulta nessa distribuição como a gente já viu. isso é um problema distributivo mas é justo ou injusto é correto ver somente o lado da arrecadação dando uma função redistributiva ao sistema tributário ou a outras formas de ver o problema. Por que manter um sistema fortemente baseado na tributação do consumo? Não é o caso aqui de tratarmos de teorias de justiça distributiva sobre outros aspectos foi mencionado aqui Bosner poderia mencionar Rawls e outros mas não é o caso de descer detalhes nesse aspecto aqui. é interessante notar que um sistema pode ser eficiente e sob o aspecto da distribuição de carga tributária ser injusto. Por exemplo quando ele é excessivamente regressivo que é o caso do Brasil mas ele pode ser compensado de duas formas essa regressividade que do ponto de vista de distribuição apenas no sistema de arrecadação é aparentemente injusto mas que do ponto de vista global do Estado considerando tanto a despesa quanto a receita pode não ser tão injusto. Como isso é feito? Como se diminui esse nível de injustiça? Por despesas em políticas sociais como o Brasil tem por exemplo Bolsa Família ProUni e também diminui a regressividade dos próprios tributos sobre o consumo diminuindo a carga tributária específica sobre bens de consumo geral bens de consumo que são consumidos por todo como alimento de cesta básica etc. Fazendo isso é possível ter um sistema que no ponto de vista arrecadatório seria eficiente e injusto mas do ponto de vista distribuição considerando o aspecto fiscal amenizaria essa questão da distribuição e a gente teria uma eficiência no sentido de Caldor Hicks e aqui com efetiva na verdade não só potencial mas efetiva compensação aos prejudicados no primeiro movimento do sistema mas por outro lado um sistema ineficiente não neutro que atrapalha o desenvolvimento econômico será necessariamente um sistema injusto porque todos perdem então a questão é se o sistema é ineficiente ele acaba por sendo injusto provocando injustiças no geral porque todos perdem e o que tem a ver essa situação com o desenvolvimento tem tudo a ver a estruturação do sistema é crucial para o desenvolvimento a começar pelas suas bases tributáveis em termos de bases tributáveis há outro aspecto econômico pois um sistema fortemente calcado na renda pode ser contraproducente já que desestimula a formação da renda e prejudica o reinvestimento se os lucros forem muito tributados lembro que os países da OCDE e os países da América das Américas também na média de 93 a 2007 diminuíram em 10 pontos percentuais a tributação da pessoa jurídica numa tentativa justamente de tornar o sistema mais eficiente Posner já foi citado aqui na sua obra análise econômica do direito quando trata da tributação alerta que a tributação da renda das pessoas físicas e aqui físicas as pessoas físicas excessivamente progressiva é prejudicial porque elimina os tomadores de risco do mercado elimina os empreendedores que são tomadores de risco e tem como consequência a diminuição da mobilidade social o que é um aspecto de justiça que uma mobilidade social alta diminui a iniquidade do sistema então uma tributação muito progressiva tem um efeito uma consequência contrária do que se pensava originalmente é um efeito interessante que geralmente não é levado em conta vamos verificar como pode funcionar essas questões do ponto de vista prático colocando o que acontece em alguns países temos aqui uma série isso é uma série mas é uma fotografia da série onde no lado do esquerdo no gráfico no eixo Y crescimento do PIB per capita e no eixo X a líquida do imposto de renda sobre o capital os países que tributam mais crescem menos na linha do que eu havia mencionado de se tirar menos recursos para enrevestimento tributação do imposto de renda sobre a renda do trabalho em relação ao crescimento do PIB per capita no mesmo sentido que eu havia dito mas uma tributação muito alta provoca um baixo crescimento na média tributação do consumo são os mesmos países tributação do consumo claro para manter a mesma receita do Estado ele vai distribuir entre aquelas bases renda patrimônio e consumo o sistema para ser mais neutro ele não pode tributar apenas uma base a neutralidade do sistema tributário é uma das metas do sistema ele tem que ter uma base equilibrada de tributação nesse caso a tributação do consumo em contrapartida maior em contrapartida a uma tributação da renda menor provoca um crescimento ou tem como paralelo um crescimento per capita maior do PIB do ponto de vista de eficiência econômica uma tributação regressiva parece ser se bem bem estruturado o sistema tributário porque esse é outro problema parece ser eficiente o problema é o outro lado é a questão do Estado em custear os direitos sociais e a carga tributária o tamanho da carga tributária e também as políticas sociais para diminuir esta regressividade do sistema portanto é importante pensar na eficiência do sistema e o acaboço jurídico que está por trás disso o sistema tributário é construído em cima do acaboço jurídico deve andar lado a lado com esse objetivo econômico de eficiência mas eu não vou falar aqui sobre aspectos decisionais a palestra seguinte vai tratar disso eu quero focar agora no aspecto institucional do tecido normativo tributário no sentido mesmo que as instituições aqui entendendo o sistema jurídico o sistema judiciário como instituição e instituições importam importam muito porque neste caso assumindo o tributo como custo de transação e a complexidade portanto de pagar tributo significa um custo de transação ainda maior não é só pagar o tributo em si o valor em que se recolhe o banco ou o estado mas também o quanto se gasta para se pagar o tributo e esse custo não tem nenhum contrapartida na receita tributária isso é desperdício e como falou o doutor Bruno o desperdício é ineficiência ocorre que um sistema simples muito simples tende a ser injusto no sentido mesmo da equidade pois não contempla especificidades as desigualdades para dar apenas um exemplo um sistema extremamente simples não haveria espaço para portadores de necessidades especiais terem isenção de IPI de CMS para adquirir veículos especialmente adaptados para eles um sistema simples as particularidades seriam niveladas pelo médio ou por baixo quanto mais simples menos exceções não teríamos por exemplo imunidade como a dos livros jornais e periódicos que a gente tem na própria constituição por outro lado as formas de intervenção do estado na economia via tributação que tem se mostrado muito eficientes quando bem manejadas a chamada extrafiscalidade tributária ficaria extremamente coartada coartada porque um sistema muito simples não retira do estado essa possibilidade de interferir na economia através da extrafiscalidade ou uso extrafiscal do tributo por outro lado a economia é cada vez mais complexa e o sistema tributário que se assenta em bases econômicas acompanha essa complexidade em suma não é possível ter um sistema tributário simples no mundo contemporâneo por esses fatores mas é possível termos sistemas tributários mais simples impondo menores custos de transação e no caso do sistema tributário brasileiro no que diz respeito a tributação do consumo que além de extrair a maior parte da renda traz uma carga de custos acessórios chamado custo de compliance que não encontra paralelo no mundo aí se pode operar para simplificar esse custo de transação que impacta sim o desenvolvimento pode ser alterado pode ser diminuído tornando o sistema mais eficiente para se ter uma ideia da complexidade da tributação do consumo no Brasil basta dar uma olhada para esse slide nós temos na tributação do consumo na coluna na primeira coluna onde está escrito tributo IPI COFINS PIS CID combustível ICMS e ISS competências federal para os quatro primeiros ICMS que é o tributo sobre o consumo que mais arrecada é estadual e ISS é municipal os regimes são diferentes o IPI é não cumulativo COFINS é misto tem parte cumulativa parte não cumulativa o CID combustível é cumulativo ICMS é não cumulativo ISS é cumulativo exceto PIS COFINS e PIS todos os outros são parciais ou seja em CID são parte da circulação eles têm regimes de aproveitamento de crédito diferente para os cumulativos para os não cumulativos o ISS que é o Imposto de Serviços não tem base de serviços amplos são apenas alguns serviços o conceito de serviço utilizado para definição dos fatiradores é um conceito que não mais se adequa ao mundo moderno o comércio de direitos e intangíveis hoje é o que mais cresce em termos de bases econômicas e o ICMS não captura isso nem o ISS gerando inclusive problemas judiciais constantes no caso de alocação de bens móveis coisas desse tipo que são na verdade comércio de direitos que não estão contemplados na nossa base por exemplo a tributação do consumo é complexa custosa do ponto de vista de cumprimento e impõe ao nosso sistema um custo de transação que deve que deveria ser aperfeiçoado portanto impactando o desenvolvimento essas alterações do sistema tributário para melhorar diminuir os custos de transação são extremamente importantes lembra aqui que os países do BRIC Brasil e o Rússia e a China tentam fazer essas reformas a Rússia fez a reforma dela embora a Rússia tivesse que fazer mesmo porque o sistema anterior não tinha um sistema tributário estruturado a China mudou o seu sistema tributário barbaramente até porque se ela não fizesse ela não conseguiria acesso ao OMC instituir um IVA com base ampla de maneira mais simplificada a tributação do consumo simplificada que permite desonerar exportações de maneira mais eficiente portanto dando maior competitividade permite diminuir os custos de transação na tributação do consumo a Índia também fez movimentos semelhantes e eles não conseguiriam seguramente atingir os patamares de desenvolvimento que conseguem se não tivessem feito essa simplificação mesmo com a carga tributária aumentando aconteceu China e Índia diminuindo os custos de transação imposto pelo sistema tributário e aí não estou falando do pagamento do tributo esta questão do crescimento econômico é importante e aqui eu não refiro apenas o crescimento do ponto de vista numérico do PIB mas também o crescimento desenvolvimento social porque é preciso que isso acontece ao longo do tempo que a riqueza produzida ainda que de maneira concentrada ao longo do tempo ela vai sendo distribuída mas sem dúvida aumentar a eficiência pelo menos no caso brasileiro há que diminuir há que se diminuir os custos de transação especialmente aqueles decorrentes da nossa sistemática da tributação do consumo então esse é um aspecto particular do sistema tributário brasileiro que do ponto de vista de análise econômica deveria e deve ser alterado do ponto de vista de eficiência claro que vai ter consequências distributivas no futuro outros aspectos aí para encerrar porque o meu tempo está se encerrando é que o aspecto puramente normativo no sentido do acaboso jurídico constitucional no caso brasileiro também traz alguns aspectos especialmente porque do meu ponto de vista há uma constitucionalização em excesso do sistema tributário enrijece o uso do tributo como forma de intervenção econômica aumenta também os custos de transação por conta de haver um excesso de demandas de natureza constitucional em matéria tributária creio que não há corte constitucional que tenha tantas demandas tributárias como a brasileira isso é custo para pagar tributo devia ser um processo mais simples que ao lado da proteção ao contribuinte que existe bastante especificada na nossa constituição contra o Leviatã o Estado isso acaba para contrastar com normas típicas de regulamento que são alçadas a nível constitucional e muitas vezes assumidas como princípio regras de tributação muito simples que em matéria de regulamento são colocadas na constituição gerando debates uma tendência que se tem de entender que tudo que está na constituição são princípios tem natureza de princípio e daí toda essa consequência de discussões que geram custos de transação para a cobrança do tributo isso é meu ponto de vista também um problema esse de dificílima solução outro aspecto é o aumento do custo administrativo dos tributos por parte da própria administração tributária é um custo do contribuinte da administração tributária um sistema complexo custa também mais para a administração tributária outra questão é a transparência fiscal a cegueira do físico em relação aos dados dos contribuintes só beneficia quem planeja trabalhar as margens do sistema é o caso típico do sigilo bancário para o físico um sistema complexo facilita a sonegação e aqueles que sonegam acabam por impor uma distribuição injusta da carga tributária pois os que pagam tem que pagar mais porque aqueles que não pagam os free riders se aproveitam das fronteiras das utilidades fornecidas pelo Estado mas não arcam com os custos porque não pagam os tributos faz parte da eficiência do sistema um combate eficiente à sonegação e uma arquitetura constitucional que facilite a coibição da sonegação isto é eficiência também tributação e desenvolvimento estão intimamente ligados em geral os países menos envolvidos tem sistemas tributários menos eficientes distribuição de bases concepção do acaboso normativo metodologia de cobrança etc um aspecto que deve ser lembrado são os mecanismos de transferência de renda entre países esse é outro aspecto importante modernamente entre países por parte dos particulares das empresas e pessoas físicas que se utilizam frequentemente de artifícios tributários e que trespassam as teorias de dependência econômica de porque existem países pobres e países ricos mas o fato é que esses mecanismos tributários permitem transferência de renda e sem tributação este aspecto impacta todos os países mas especialmente os menos envolvidos e tem sido objeto de cuidado por diversas organizações internacionais que cuidam do tema tributário no caso a ONU ao CDE e o CIT sem um acaboço não ativo adaptado à realidade atual as bases tributárias são facilmente erodidas o que também impõe ineficiência ao sistema e para encerrar eu volto a insistir que um sistema eficiente pode até ser sob aspectos específicos injusto no sentido da equidade mas um sistema ineficiente não neutro que literalmente atrapalha o desenvolvimento econômico e social será necessariamente um sistema injusto sob todos os aspectos pois afinal ao fim e ao cabo todos pedem creio que já trateu o suficiente da matéria e agradeço pela atenção dos senhores muito obrigado